Cade a porta Feliz ano está cansado Meu combateiro, presta atenção Cuidado com esse banho, quer que você consiga Meu combateiro, presta atenção Cuidado com esse banho, quer que você consiga Batraqueiro pega a corda Sei que tu está cansado, mas é hora Batraqueiro mais pra frente Batraqueiro pra cá Batraqueiro, presta atenção Meu combateiro Cuidado com esse banho, quer que você consiga Meu combateiro Está na hora de laçar Cuidado meu bom vaqueiro Pra ele não te derrubar Está na hora Cuidado meu bom vaqueiro Cuidado com esse banho, quer que você consiga Cuidado meu bom vaqueiro Quem mandou foi o seu banho, quer que você consiga Eu quero ver Vambora 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 Está na hora Cuidado com esse banho, quer que você consiga Cuidado com esse banho, quer que você consiga Quem mandou foi o seu banho, quer que você consiga Se tu não laçar 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 Vou chamar o quadrinho Para ele te ensinar Se tu não laçar Se tu não laçar Se tu não laçar Vou chamar a madrinha Se tu não laçar Vou chamar a madrinha Se tu não laçar Cuidado com esse banho, quer que você consiga Cuidado com esse banho, quer que você consiga Nosso boi já foi laçado Quem mandou foi o seu João Vambora Nosso boi já foi laçado Quem mandou foi o seu João Nessa beleza Ele vai morrer Seu João Mandei nada Eu posso fazer Nessa beleza Hoje vai morrer Seu João Mandei nada Eu posso fazer Nessa beleza Seu João Onde vai Cada eu posso fazer Te despede Por do Rio Grande Quem vem de longe desse imitizê Te despede, despede o povo Foi do Rio Grande Quem vem de longe desse imitizê Lindo a mente despede Se esse batalhão se despede Quem mandou foi São João E também se despede Se esse batalhão se despede Quem mandou foi São João Se despede da Maiopa Se despede de Maracanã Que é o bebeiro do Moriacan Se despede da Maiopa E também do Maracanã Se despede do Moriacan Se despede da Matinha Se despede da Pindoba Se despede da Matinha Se despede da Pindoba Se despede do Moriacan Se despede do Moriacan Se despede do Moriacan Quem mandou foi São João Se despede donostão Se despede dos bandeiristas E das índias e o caboclo despena Que despede e touro das crianças morenas Que despede e touro das crianças irmãs E despede de todo mundo, quem mandou foi São João E despede de todo mundo, quem mandou foi São João Que despede e foi de todo maranhão E despede e foi de todo maranhão E despede e não te fala, é um homem de religião E despede e não te fala, é um homem de religião E despede e foi, quem mandou foi São João E despede e foi, quem mandou foi São João E despede e foi, quem mandou foi São João E despede e foi, quem mandou foi São João E despede e foi, quem mandou foi São João E despede e foi, quem mandou foi São João E despede e foi, quem mandou foi São João E despede e foi, quem mandou foi São João E despede e foi, quem mandou foi São João E despede e foi, quem mandou foi São João E despede e foi, quem mandou foi São João E despede e foi, quem mandou foi São João O sangue verde, todo mundo vai viver Mas a carne dele, só eu é que vou viver Só todo mundo vai morrer Nada eu posso fazer O sangue verde, todo mundo vai viver Mas a carne dele, só eu é que vou viver Sem motivo, vai dar uma sacada Agora o seu coração Desde o chico, já deixo uma sacada E o seu coração Faz um amador Nosso amor já está morrendo E por favor, do que mais querida Aperuando, do que mais querida Sem motivo, vai viver O sangue verde, todo mundo vai viver E como sangue, que o nosso povo já morreu Agora, misericórdia, amor A morena chora, sentindo incontrolada Nosso povo já morreu através de troviada A morena chora Nosso povo já morreu através de troviada Nosso povo já morreu através de troviada Mas para um ano já tem outro em seu lugar E em dia o afastante da cultura popular Da cultura popular Da cultura popular Meu amigo Paulinho É meu grande amigo Só ele é o meu sorriso Carefa Só ele é um grande amigo Hoje já morreu Já foi Daqui a pouco é a banda